Cumprimento a todos os irmãos, com a paz do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 20, para nós continuarmos a meditação sobre a vida de Abraão e hoje entrarmos também já o nascimento de Isaac, nós paramos a destruição de Sodoma e Gomorra e Deus resolveu destruir e este acontecimento ficou como sinal também para os últimos dias, como também o dilúvio, são dois sinais para os últimos dias antes da vinda de Jesus, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo bem da maneira como era na época, mas aqui no capítulo 20 nós vemos, não queremos entrar muito nesse assunto aqui no capítulo 20, mas somente ler alguns versículos e nós vemos Abraão cometendo mais um erro novamente e sendo reincidente naquilo que já tinha cometido e não devia cair de novo no mesmo erro, mas vemos que o ser humano é falho e se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Gênesis 20 a partir do primeiro versículo diz, e partiu Abraão dali para a terra do sul e e habitou entre Gades e Sur e peregrinou em Gerar e havendo Abraão dito de Sara sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou a Sara, Deus porém veio Abimeleque em sonho de noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, senhor matarás também uma nação justa? não me disse ele mesmo é minha irmã e ela também disse é meu irmão, em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto e disse de Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la, agora pois restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas, porque se não lhe a restituíres sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu, amém, tudo e sentar-me, meus prezados, quando Deus tem um plano com o homem, ele batalha, ele peleja, ele faz de tudo, pois na chamada de Abraão, Deus já sabia tudo o que estava previsto para acontecer, mas Deus já falou tudo que ia acontecer também na vida de Abraão, que ele seria pai de nações e a sua semente, sua descendência seria que nem as estrelas do céu, enfim já deixou de tudo o que estaria para acontecer, os anos que ficariam, povo de Israel, escravo no Egito, de maneira que as promessas de Deus, elas se cumprem e embora que o ser humano às vezes, ele erra, ele falha, mas Deus vê também o coração e aqui nós vemos Abraão novamente caindo no mesmo erro, que já havia caído uma vez, negando que Sara seria sua mulher, dizendo ele é minha irmã, contudo que ele mesmo depois tenta se justificar perante Abimeleque, quando Abimeleque cobra isso de Abraão, mas por que que fizesse disso? Por que que não disseste logo a verdade? Ele no versículo 12 diz, é, na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe e veio a ser minha mulher, eles eram então irmão meio sangue, mas nós vemos aqui que Deus interveio, porque já estava perto para acontecer a promessa, a maior promessa que já desde o início estava sendo aguardado, nascimento de um filho, embora que a própria Sara achou que era quase que impossível, mas para Deus nada é impossível, e aqui nós vemos como Deus interveio, Deus não permitiu que o rei tocasse em Sara, na mesma noite Deus já falou com Abimeleque, veja como Deus pode trabalhar, ele fala com a pessoa crente e fala até com o ímpio, e fala até com a mula né, e a mula também fala, então para Deus ele tem todo tipo de maneiras, e aqui nós vemos que como o senhor também leva a sério o casamento, quando aqui diz, olha você tomou a mulher e ela é casada com o marido, então veja aqui, Deus fazendo menção, ela é casada com o marido, portanto não pertence a ti, tu não pode tomar ela, e aí Abimeleque procura não se justificar, dizendo inocente, e Deus mesmo diz, é isso mesmo, mas eu que não permiti, você toca nela, portanto devolve ela para o seu marido, caso contrário você vai morrer e tudo que você tem, e aí Abimeleque devolveu ele para Abraão e disse, toma aqui a tua mulher mulher, e Abimeleque recompensou Abraão com fazendas, ovelhas, vacas, servos, servas, e deu Abraão conforme o versículo 14, e restituiu-lhe Sara sua mulher, e também Abimeleque deixou para Abraão diz, olha, eis aqui a minha terra está diante da tua face, se tu quiser, pode habitar nela, porque Deus tinha dito para ele, para Abimeleque, ele é profeta, ele vai orar por ti, e tudo que ele falar vai acontecer, então você pode ser abençoado através dele, porque ele é profeta, e eu acho que ele queria também a benção do profeta, que era Abraão, e Abimeleque recompensou Abraão, mas nós vemos que Deus tinha feito, Deus tinha até fechado as madres, e todas as mulheres, ali, como também de todos os animais, e diz aqui o versículo 17, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente, todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão, então vejam, Deus interveio, porque estava próximo para acontecer, que a promessa iria se cumprir, e no capítulo 21, aonde nós colocamos na tela, então acontece o nascimento de Isaac, e na verdade é um nascimento sobrenatural, normalmente não iria acontecer, Sara já tinha passado o tempo de gerar filho, e também era era estéril, mas Deus a fecundou, fez ela fecunda, e mesmo na idade avançada, ela ainda concebeu, capítulo 21 então diz, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão, o nome de seu filho, que lhe nascera, e Sara lhe dera, Isaac, Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando era da idade de cem anos, quando lhe nascera Isaac, seu filho, e disse Sara, Deus me tem feito riso, porque Isaac era o riso, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir, se rirá comigo, disse mas quem diria, Abraão, que Sara daria a mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice, aleluia, então aqui cumpriu-se a grande promessa, e a promessa que nós estamos incluídos, e nós também somos filho da fé, Abraão, e somos incluídos na descendência de Isaac, aleluia, pois através... Aleluia, pois através...